Daniel Peixoto, terapeuta naturopata, sabadão, dia de descanso, né? Nananina, hoje é dia de trabalho pro Pretinho aqui, naturopata e higienista e é aquilo, né? Quando você trabalha com o que gosta, praticamente você nem precisa chamar de trabalho porque é uma coisa prazerosa de se fazer e eu vou mostrar pra vocês o trabalho do Pretinho aí nos bastidores do nosso atendimento terapêutico nutricional na modalidade presencial, tá? e eu vou mostrar aí os melhores momentos pra vocês, espero que gostem, tá? Mente livre, corpo livre, me acompanha aí, beijo grande! Bastidores do atendimento do Pretinho aqui com a Rafaela. Meu Deus! Mente livre, corpo livre, né Rafa? É! Vamos lá, vamos dar um passeio e vamos daqui a pouco fazer o nosso almoço aí. Valeu? E virar, não, não dá. Só tira foto. Poxa, eu fui, tem um amigo que mora lá, caramba! Esse mangue até que tá tão bem preservado, né? Ah, o pessoal tira o lixo aqui, faz um tirão, que eu com isso venho correndo de longe pra cima. Um minutinho de contato com a natureza, faz toda a diferença, né? Tomar aquele ar puro, respirar, é um ótimo lugar pra se fazer uma meditação também, né? É, as pessoas pensam que não tem lugares assim na cidade, não sei. É, você vê que, tipo assim, é do lado, né? Você não precisa nem de ir pra outro praís, nem nada. Não, não, tá aqui mesmo, pessoal. Tá do lado, a gente tá tão ocupado segurando o celular, numa vida... Perde o tempo, os próprios moradores daqui, poucos se frequentam. Uma vida à base de telas, né? Netflix. Shopping. Shopping. E aqui do lado, um paraíso a ser explorado. Com relação aos exercícios, você repara que quanto mais você se exercitar, menos vontade você tem de comer. Porque essa energia vital é deslocada, né? Pra extremidade do corpo. Não é que não se tem que comer, né? Óbvio que não. Então, você vai comendo à medida que o seu corpo vai pedindo. E também eu parei o anjo depressivo depois do exercício. Aquela felicidade que me dava com o anjo depressivo, com o seu ritmo. Eu agora, depois que eu faço aquela uma hora de exercício, que subo com uma chuveirada fria, caramba, eu fico extremamente alegre e feliz. Os pensamentos mudam. É surreal, é simples. As pessoas acham que não tem solução, mas... É coisas mesmo da nossa natureza, que a gente se afastou por algum motivo, né? A maioria dos motivos são comerciais, né? É. Da indústria mesmo. É. Dizeram pra gente que a gente precisava disso, daquilo, daquilo outro, pra ser feliz. Na verdade, a gente só precisa de coisas tão simples. É. O fácil ficou difícil, né? Foi. E você já consegue treinar em jejum? Consigo. Se sente desconfortável? Como é que você se sente? Não me sinto desconfortável. No início, eu acho que era mais mental. É. É o que eu falo. Não era a questão do corpo, não. Era a questão mental. Porque eu ficava achando assim... Ih, meu corpo não tem açúcar, não tem glicose, eu vou desmaiar, eu vou passar mal. Não era nada disso. É. Pelo contrário, você faz um exercício com muito mais dinâmica, termina sem fome nenhum. A fome passa totalmente e você fica super bem. É. É uma questão mental. Porque... Agora eu vou te explicar o porquê que isso acontece. O nosso fígado, a refeição que a gente fez na noite, né? Ou na tarde anterior, ele armazena isso. Ele armazena o glicogênio, fica no fígado, fica no músculo. Então você já tem combustível que você pode usar no dia seguinte. Sim. Então você ao comer de manhã, você meio que até atrapalha o seu treino. Sim. Mas é difícil, é um processo mental que você não pode sair se enfrentando sem tirar esse bloqueio, né? Porque se botar o bloqueio, realmente o que a gente pensa acontece, né? E é por isso que criou essa indústria aí, pré-treino, pré-treino. Você tem que tomar isso, aquilo, não sei o quê. Porque antigamente o homem da caverna, acredito que saía pra caçar e não tomava nada. É, e você vê que os animais também, você vê o leão na natureza. Sim. Ele caça em jejum. Sim. Porque ele sabe que se ele comer, ele não vai ter força pra poder... É, cuidar. Ele vai ficar ali digerindo. E quando ele digere, geralmente ele dorme quando ele tá comendo, né? Sim. Porque você vê que a atividade digestiva é algo cansativo pro corpo. Cansativo, é cansativo. É impressionante. A felicidade que dá quando você come aquele prato de fruta, eu já passei várias vezes agora por essa experiência. Você se sente mais leve, alimentado e feliz. Tipo assim, pô, eu não precisava comer feijão, arroz. Eu botava isso na minha cabeça, eu tinha que comer batata, isso aqui. Não precisava, era simplesmente me alimentar ali da coisa da natureza. Eu me senti bem feliz, saciado. Show. É legal a gente comer batata, aipim. Bom, batata e aipim não é que não se possa comer. A questão é que as pessoas precisam entender de uma vez por todas que a gente tem que procurar consumir os alimentos que são mais apropriados pra nós. No sentido daquele alimento que você não precisa cozinhar, não precisa processar. É como a gente tava falando agora há pouco. O fácil ficou difícil. Não é que não tenha valor nutricional na batata. Você pode continuar comendo batata, pode até comer o arroz e o feijão. Mas você não pode fazer deles um hábito. A estratégia é você pegar esses alimentos que você não precisa cozinhar. Que eu canso de falar aqui. As frutas, os vegetais, as sementes, as oleaginosas, os brotos germinados. E alguns legumes e cereais integrais que você pode consumir cru. E você vai colocar eles assim a maior quantidade que você puder na sua dieta. Ainda que você seja carnívoro, ainda que você seja vegano, não importa. A sua alimentação, a maior parte das suas calorias, elas tem que vir dos alimentos mais naturais. Porque você não precisa cozinhar nem processar, preferencialmente das frutas. Porque a fruta você não precisa fazer nenhum tipo, mexer nela em forma alguma. A fruta você pega na árvore e consome do jeito que ela saiu. Foi temperado pela criação, né? E é o ideal para a nossa... Então é isso. Pode-se continuar comendo uma batata, pode fazer isso. Mas a gente tem que fazer uma coisa de uma forma estratégica, né? De uma maneira estratégica. No meio da rua. Você vai entrar para a falha nossa. Então é isso. Mas conta essa história aí de você estar mudando a alimentação. Aí você foi num evento social e não conseguiu resistir à pressão social de... Ah, eu acho que isso deve acontecer com muita gente. Mas conta aí, o que aconteceu? E conta aí, resumo, resumo a história. Quando chegou, eu levei um potinho de fruta, gente, para a bolsa. Mas quando chegou lá, devido à pressão social, todo mundo com café, eu deixei o potinho dentro da bolsa, comi dois pães. Com mortadeira, café... E escondeu o potinho para ninguém ver, né? Escondi o potinho para ninguém ver, ainda comi bolo. Aí com total vergonha para completar, no final da noite eu comi... Dez de filha. Ou seja, não era uma vida fitness, né? Não era o que eu queria, realmente. Mas eu quis fazer só para o meu grupo não me discriminar. Não falar assim, a Rafa agora está metida com o negócio de fruta, com o negócio de veganismo. Pronto. É a questão da pressão social, né? Realmente é difícil, né? Muita gente deve passar por isso, né? Com certeza, né? Mas é o que eu sempre falo aqui, quem mora nesse corpo é a gente, né? A alegria é coletiva, mas a dor é individual, né? Só a gente sabe ali o quanto dói, né? De repente um problema de saúde relacionado à alimentação. Então, realmente é uma situação complicada, mas é totalmente administrável, né? Sim. Protocolo de jejum com responsabilidade vale a pena, porque você fortalece a sua força de vontade. Por exemplo, eu estava te falando, eu faço um jejum, eu paro de comer domingo e volto a comer só na terça-feira. Mas eu estou acostumado com isso. Mas assim, eu sinto que minha semana é diferente quando eu faço isso, né? Mas às vezes também eu não fico só sem comer, assim. Eu fico tomando água de coco, água com limão. O problema de você consumir alguma coisa, até suco, é que você vai te dar vontade de querer comer, né? Por isso que quando eu faço o jejum, às vezes mais prolongado, eu não... Eu procuro, eu evito, né? Eu evito... Eu tento só beber água, né? No máximo água com limão, que é mais amarro, mais azedo ali. E é isso. Sobre o câncer, você estava falando da tal da terapia Gerson e que... Teve uma experiência, né? Que você teve um adquirido, né? Como eu também já tive pessoas que sofreram com essa doença triste. Eu queria que você falasse um pouco da perspectiva que você viu, que acompanhou de perto tudo. Como é que eles tratam as pessoas com relação à alimentação? As terapias que se pretende alternativa? Como é que eles encaram isso? Eles apoiam, né? Por exemplo, você falou da terapia Gerson, né? Que é uma terapia que é bem conhecida, bastante famosa, né? É, a gente famosa, né? É, aí que você fala aí um pouco pra gente, hein? Teve muitas curas, as pessoas entram num tipo de spa e tomam os sucos prensados. Fica a base de água de suco, uma sopa nutritiva. Ali vai desentoscando o corpo. E depois eles começam a comer a comida crua. A alimentação também crua, né? A alimentação crua e muitos e muitos e muitos, não é um, nem dois, nem três, milhares de pessoas que entram lá com o nódulo e quando faz exames de novo não tem mais, tá curado, enfim. Mas quando eu fui fazer essa abordagem ao oncologista, eu tive uma pessoa que morreu com câncer terminal, ele falou que isso era loucura, que era uma venda mesmo, assim, uma coisa porque ele acha que como a pessoa estava desesperada com o parente ali, qualquer coisa que vende na internet ou qualquer tipo dessas terapias acaba traindo a gente pra gente adquirir aquilo ali. Mas não é verdade. A alimentação mesmo, no hospital, a pessoa com câncer terminal era sorvete, pudim, carne, macarrão, quer dizer, a gente sabe que a pessoa... A pessoa no estado terminal, a pessoa comendo carboidrato refinado, gordura hidrogenada, já foi até proibida nos Estados Unidos e a pessoa aqui... E a pessoa comendo tudo isso, quando você chega num oncologista, né, ah, o cara é famoso, tem não sei quantos títulos e tal, ele vai dizer o seguinte, a pergunta que eu fiz pra ele, o que causa o câncer? Ele falou pra mim, o câncer é aleatório, ou seja, como se o nosso organismo biológico, se a gente agredir, 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 vamos contar com a sorte, roleta russa. É, roleta russa, né, o estilo de vida não tem nada a ver, né, você pode fazer o que quiser fazer, comer o que tiver que comer e o câncer é aleatório, né, você pega assim, né, enfim, é conveniente, né, é conveniente pra eles isso, né. É isso que é aleatório, porque é muito mais, é muito mais trabalhoso você olhar pra si e dizer, eu tenho que ter responsabilidade comigo, com o que eu como, com o estilo de vida que eu vivo, e eu tenho que passar isso pras pessoas, mas o seguinte é, isso não dá dinheiro. Existe. Aqui, ó, quando ele tá, ele tem que tá assim, ó, molhinho, vermelhinho, às vezes, ele tá com mais manchinhas assim, não quer dizer que tá ruim não, entendeu, fazê-lo que tá mais duro, por exemplo, pra esse aqui, não tá legal, ele tá duro, não tá vermelho. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. E aí, pessoal, no bastidores aí do atendimento do Pretinho, e a gente veio aqui na Rafa, convidados, e fizemos aí essa janta crua, né, esse almoço, né, esse almoço cru, né, consistente aqui, a gente tem uma salada de tomate e alface, temos aqui um picadinho de brócolis cru e couve-flor crua, e temos aqui uma lentilha com grão-de-bico, o grão-de-bico tá germinado, e a lentilha, infelizmente, a gente teve que cozinhar um pouquinho, tem um pouquinho de abacate aqui, e a gente fez um molho de manga, tá, gente? Uma opção de almoço saudável aí, pra quem tá nesse processo de transição de uma mudança alimentar pra um melhor estilo, e a gente agora vai experimentar aí as refeições, né, pra ver se ficou aprovado aí. A gente tem aqui o nosso convidado especial, o Bernardinho, né, que tá acostumado a comer aí junk food, né, e ele vai experimentar também a comida crua aí. Vamos lá! E aí, pessoal, esse aí foi os bastidores aí do nosso atendimento presencial, se você também aí quer um atendimento do pretinho de perto aí, orientando a forma como você tem que comer, cozinhando, cruzinhando com você aí, é, você só contatar o pretinho aí, que a gente também vai até você, presta atendimento aí personalizado, tá, e desenha um protocolo alimentar realista pra você, te orientando nas bases da higiene natural, tá bom? Nunca se esqueça, mente livre, corpo livre, forte abraço, pessoal, beijo grande!